Carros, motos, peças, serviços, acessórios e muito mais. Tudo relacionado ao setor automotivo, você encontra no TVT Motor, que está começando agora. Está começando mais um programa Vila dos Carros, Pinote. Por que a gente está aqui na Vila Shop? Porque é o seguinte, Vila Shop Spot Bar fica dentro da Vila dos Carros, é um restaurante durante o dia, da meio-dia às quatro da tarde, você tem almoços aqui de R$ 16,90 até R$ 35,00, prato do dia R$ 23,00. Mas à noite, o Vila Shop Spot Bar se transforma numa casa de eventos, num buffet, com opção de comida ou sem opção de comida. Você escolhe, tá bom? Estou te esperando aqui para fazer sua festa com a fraternização. Segue o programa. E aqui na Vila dos Carros tem festa, Julina, tem decoração, tem música e vem correndo para cá trazer a família, porque tem autosport e multimarcas, né Bruno? Tem sim, tem sim. Tem essa Hilux SW4 2020, ela é diesel, 4x4, essa está na garantia de fábrica, tá? Tem 27 mil quilômetros e o preço está abaixo da tabela FIP, tá? Olha, pode fazer test drive? Pode, pode vir fazer test drive. Vendo o vídeo aqui, vim aqui na loja, vai ganhar tanque cheio de transferência grátis. Aproveite, eles também tem muitas Renegades, vamos mostrar essa 2021? Temos, temos a Renegade 2021 por apenas R$ 104,900. E você tem outras também? Tenho outras, aí eu tenho 2020, 2019, 2017, 2016 com excelente preço. Olha só gente, é autosport e multimarcas aqui na Vila dos Carros. O carro que você tanto procura, tá aqui. Ótimas condições, não perca tempo. Autosport, carro bom e na esporte. Vem pra cá. E tem festa Julina na Vila dos Carros e claro, Doi Motors. Santana, o que você preparou hoje pra gente? Fala pessoal, hoje pra vocês aqui é uma super novidade, Lange Rover Discover Sport 2015 com apenas 58 mil quilômetros. E promoção, hein? De R$ 159,900 por R$ 149,900. Você tá vendo gente, carros premiums, você encontra aqui na Doi Motors, aqui na Vila dos Carros. Vem pra Doi. E vendo esse vídeo, transferência grátis. Eu amo PC. Falcão automóveis na Vila dos Carros, os preços baixaram, Betinho? A Certa exclusiva. Olha só, então vamos mostrar essa aqui, que é CSV 2018 automática. De R$ 93,900 por apenas R$ 88,900. Olha o HB 21.06 em 2022, 3 mil quilômetros. Eles estão na garantia até 2026, o cliente tem que vir pro querido. Tem Jeep Compass 2.0 Sport 2019. E R$ 126,900 por R$ 119,900. Olha só, tem mais ofertas do lado de lá. Tá gostando? É Falcão Automóveis pra você. Vamos mostrar essa Captor? É uma 1.6 Intense 2020 top de linha, 17 mil quilômetros. Essa de R$ 96,900 por R$ 93,900. Alt Q3 1.4 2017, Bancos Caramelo. R$ 129,900 por R$ 125,900. Peugeot 208 1.6 Active Pack automático 2019, 30 mil quilômetros. De R$ 68,900 por R$ 65,900. Revisão na concessionária. É isso aí. Falcão Automóveis. É isso aí. Eu amo PC. Festa Julina na Vila dos Carros. Claro, tem Kleber Multimarcas. Vamos começar mostrando esse Ford K2009? Uma pequena entrada e parcelas de R$ 499,000. Tem CR-VLX 2011 automática. Apenas 42 mil quilômetros. O preço vem ver de perto. E o March 1.0 SV 2015? Completíssimo. Apenas R$ 43.990. É Kleber Multimarcas. Não há raiá de ofertas. Corra! Eu amo PC. Festa Julina na Vila dos Carros. Tem quem estão de graça aos sábados e tem a Fonfom Automóveis. Anderson, o estoque está cheio, hein? Gente, 50 carros à pronta entrega. Olha. Todos revisados e periciados com aquele atendimento, com aquela qualidade que só o Fonfom tem. Você já conhece, né, gente? São mais de 50 carros à pronta entrega. E tem facilidade. Tem com entrada, sem entrada, né? Fora essa facilidade, tem o financiamento. Primeira parcela para 60. Você pode usar o seu FGTS como par de pagamento. Parcelamos sua entrada até 24 vezes no cartão de crédito. Olha. E, ó, só benefício para você que está vendo aqui a TVT. Isso aí, gente. São 22 anos de tradição. Eu estou falando de Fonfom Automóveis, que fica dentro da Vila dos Carros. Arraiar de ofertas arrasadoras. Pode fazer test drive, né, Anderson? Com certeza ele está convidado para vir visitar a gente hoje, hein? Então vem para cá. Eu estou falando de Fonfom Automóveis. Corra para cá, não perca tempo. Vem para cá, vem. Eu amo PC. E na Vila dos Carros tem Premium Motors. Rodrigo, as ofertas dessa semana. Separei um planinho sensacional para vocês. Duster 2014, entrada, mas 1.120 mensais, tá bom, gente? Não perca. Olha só, tem EcoSport também. EcoSport. Vou fazer uma ofertinha para vocês, hein? De R$ 56,900 para R$ 54,900. Não perca. É uma 2013 e tem tanque cheio aqui na Premium Motors. Venha ser Premium. Porra. Fórmula Multimarcas na Vila dos Carros, né, Bruno? É isso mesmo. Fórmula Multimarcas, sempre com novidades para você. Olha só, carro zero quilômetro, apronta, entrega, IPVA pago, documentação, cortesia e tanque cheio. Também temos Renault Duster 2015 com 66 mil quilômetros por apenas R$ 59,900. E olha só esse Palio 2014, 70 mil quilômetros rodado por R$ 39,900. Também temos Sandeiro, Stepway 2021, Onyx LT 2019. Sabe quanto? R$ 59,900. Também temos HB20 2018 por apenas R$ 59,900. Tá procurando um Golf? Achou o Golf 2015. Aqui nós temos. Temos também Bersa 2021. E olha só esse Sentra 2019, lindo, lindo, lindo. Também temos Renegade 2021, HR-V 2018, Tracker 2022, 5.400 quilômetros rodado apenas com garantia de fábrica. Captor 2018 com 32KM rodado apenas. HB20 Premium 2019 automático. Não perca tempo, corre pra cá, né, Sambia? É isso aí, é Fórmula Multimarcas. É a última semana do Arraia de Ofertas da Vila dos Carros. Vem correndo pra cá. Vem pra Fórmula. Última semana do Arraia de Ofertas Vila dos Carros tem Mimove Motors. Vamos começar mostrando Jeep Compass. Olha que lindo, 2019 Sporting de R$ 118,900 por R$ 115,900. E o Audi Q3 2016, a Traction com couro caramelo de R$ 125,900 por R$ 122,900. Tem tanque cheio, tem transferência, tem um ano de garantia motor e câmbio. Mimove Motors na Vila dos Carros, corra! Vem, vem, vem pra Festa Julina da Vila dos Carros. Tem JR Veículos. É isso aí, Sandrinha. Mega feirão aqui na JR Veículos. Vamos de oferta, pessoal. Olha essa estrada. Estrada Adventure 2013 por apenas R$ 56,900. Olha, C4 Launch. Olha que nave, Sandrinha. C4 Launch tem danse mecânico, hein? Preço de tabela FIP, R$ 49,900. Tem mais, gente. Olha o C4. O queridinho do Brasil, Honda City 2017 automático por apenas R$ 73,900. Vamos de Gol agora? Vamos de carro baratinho, Sandrinha. Olha. Gol 1.0 2013 completo por apenas R$ 36,900. E esse Celta? Que lindo. Campeão de economia, raridades, apenas 67 mil quilômetros. Olha. Celta 2014 completinho por apenas R$ 36,900, Sandrinha. Você tá vendo? É JR Veículos. Corre pra cá, pessoal. Olha só, tem muitas ofertas e condições especiais pra você. Vem correndo pra cá. Corre pra cá. Ponto com automóveis. É carro bom? Que ponto. Serafim falou, tá falado. Tem oferta, né, Serafim? Tem oferta. Renegade Sport automática, zero quilômetro, pronto. Entrega só aqui. Mais barato que na concessionária. Olha só, e esse do lado? Esse é um Cherry Tiggo 5 TXS com 10 mil quilômetros, garantia de fábrica. Vem aqui conferir que eu vou fazer uma condição imperdível nele. Nossa, tem mais. HB20 Sedan 1.6 Comfort Plus automático 2019 com entrada e parcelas de R$ 1.099 por mês. Olha, que mais. Olha esse voo aqui, ó, 1.6 2021. Dá pra fazer aplicativo, dá pra fazer sem entrada. Vem aqui e confere. Tem mais. Tem esse Sandero Zen aqui 2020 completo com entrada e parcelas de R$ 1.090 por mês. Olha, gente, você tá vendo o ponto com automóveis, é carro bom e ponto. Tem facilidade no pagamento? Tem facilidade, divido no cartão, troca com troca, melhor avaliação do mercado. Vem pra cá que a gente não vai perder negócio. É isso aí, agora eu vou falar lá com Montanha. Segura aí, Montanha, é contigo. E agora é com você, Montanha. Vamos lá, Sandrinha, com as ofertas da Ponto Com. Renegade Longitude Automática 2020, entrada, parcelas de R$ 1.790. Cobalt LTZ Automático 2018, entrada, parcelas de R$ 1.190. Cuid Zen completo 2018, entrada, parcelas de R$ 1.790. Ponto, conto, móveis. É carro bom? E ponto, vem pra cá. Vem comendo. Tem 013 veículos aqui na Vila dos Carros. Guilherme, CRV, que carro lindo, hein? É isso mesmo, Sandra. Um dos carros mais procurados da Baixada Santista, CRV 2013, a top de linha com teto solar e transferência grátis. Olha só, aproveite esse Onix 2019, que lindo. 1.0 Joy, com um ano de garantia de motor e câmbio, que é o nosso diferencial. Olha só, uma entrada e parcelas de quanto? R$ 9.99. E com um ano de garantia, gente, eu tô falando de 013 veículos. Corra pra cá. Verdades e caminhos você constrói. Por isso... Você é de carro novo na Seminovos Movida. Vem correndo pra cá, Natan. Condições especiais. Tô sabendo, por exemplo, nesse Peugeot, né? Condições super especiais nesse Peugeot. É um Peugeot 2008, 2022. Em todos os cartões de crédito, 12 vezes sem juros nesse veículo. É isso aí. E agora você quer ver um Citroën C4 Cactus. Que carro lindo. Lindo. C4 Cactus 2022. Além das 12 vezes sem juros. Se você vier aqui e me procurar, 2 anos de garantia pra você. Vamos entrar aqui. Lá no Showroom tem muito mais. E tem mais opções aqui dentro no Showroom. Pode entrar aqui. Você é muito bem-vindo. Jeep Renegade, Natan. Também 12 vezes? 12 vezes sem juros. Jeep Renegade Sport. Melhor preço da baixada. Melhor condição especial pra você. Olha só. Vou falar dessa Creta. Olha que linda. Essa Creta também 12 vezes no cartão. Em 12 vezes sem juros. Se você tá procurando uma SUV de qualidade e procedência, é aqui na Movida. Seminovos Movida. Tem preços diferenciados. Você facilita com o sem entrada, né? Com o sem entrada. Pode vir que a gente monta a sua ficha. Sobe o financiamento. Melhor condição, melhor taxa. Olha só. Eles têm, inclusive, condições especiais pra motorista de aplicativo. 99, Uber. Vem aqui pra Seminovos Movida, porque aqui você vai ser muito bem atendido com condições exclusivas pra você. Tem transferência grátis. A entrada pode ser facilitada também, né, Natan? Facilitada. Pode vir que tem negócio. Inclusive, mais de 4.200 veículos no estoque. Então, se você tá procurando um carro que não encontra por aí, vem pra cá que na Seminovos Movida você encontra. E eles abrem aos domingos, né? Aos domingos, estamos todos os domingos abertos. E tem estacionamento próprio. Estacionamento próprio. Aqui você não paga estacionamento. Então, anota o endereço, gente, aqui na Avenida Ana Costa, 303. O telefone, 3224-6070. Eu tô falando de Seminovos Movida. Condições incríveis, especiais pra você sair de carro novo agora, né, Natan? Com certeza. Vem pra cá correndo. Pode vir, pode vir com a gente. Cricri Motos, aqui na Silva Jardim. Atenção, motociclista, são 24 anos de tradição. Você conhece, né? Olha só, é a primeira oficina referenciada Porto Seguro. E já há 20 anos, né, Rosane? Isso mesmo, referenciada Porto Seguro para a motocicleta, primeira oficina. Olha só, gente, assistência técnica autorizada também, Suzuki, há quanto tempo? Há 17 anos. Olha, então se você tem... E você comprando a sua moto Suzuki em qualquer lugar do Brasil, você pode trazer aqui para fazer as revisões em garantia. Você tá vendo, gente? Vem correndo aqui para a Cricri. Eles trabalham também com todas as seguradoras, né, Rosane? Todas as seguradoras. Olha, vem pra cá, o preço é muito bom, tem facilidade no pagamento. Vem conhecer de perto e tem o endereço. Rua Silva Jardim 206 em Santos, tem um WhatsApp que vocês podem chamar eles aqui, tá? 991528389. Tô falando de Cricri Motos, tradição de 24 anos. Não corra por aí, não. Traz sua moto aqui. Vem pra cá. Prestes, multimarcas e corretora. Tô aqui ao lado do Nicolas, tudo bom, Nicolas? Tudo bom? Legal, olha, a gente tá na loja, fica no Canal 1 em Santos, tá? E ó, essa aqui é uma promoção bacana. É uma estrada Endure-se com apenas 7 mil quilômetros rodados. Isso aí, Davi. Quero que ela é? 2021. Preço? 87.700. Tá barato, hein? Olha a Fox. Fox Comfort Line, 2016. Preço na Prestes? 51.700. Você quer um Argo? Tem Argo, sim. Esse branco aí é um Drive 2020. E o preço? Apenas 104.700. Ó, carro grande pra família HR-V EX 2020. O único dono. E o preço na Prestes? 125.700. E não para por aí, tem kits. Essa é uma 2018, é uma S. E o preço qual que é, Nicolas? Apenas 88.700. Olha só que legal. Tem Fox também, isso tá bonito esse azul, hein? Esse Fox é um Run, é um 2017 por quanto? 56.700. Do lado tem um Golzinho, esse Gol tá bacana demais, é um Gol Comfort Line 2017. Preço na Prestes Multimarcas? 53.700 é barato demais. É barato demais, tem motos também, inclusive traz do seu carro, consignação e muito mais. Você sabe que a Prestes tem o carro dos seus sonhos. Por exemplo, uma Renegade como essa, essa aqui é uma Longitude, é Diesel, 2016 por quanto? Por apenas 106.700. Vamos entrar na loja, eu quero mostrar mais carros. Ele vai mostrar o New Fiesta 2015, esse que ele tá mostrando, quanto aqui na Prestes? 48.700, Davi. E pra encerrar, tem o Picanto, esse Picanto. É automático. É automático? É 2008, o carro tá impecável. Mas não vamos dar preço, não vamos deixar na expectativa? É isso aí, Davi. Olha, Prestes, são dois endereços. Tem lá na Senador Feijó, né? Senador Feijó, 510. Aqui no Canal 1, aqui em Perno Machado. Perno Machado, 450. Os telefones estão na sua tela, vem aproveitar, traga o seu carro. Vocês estão pagando bem no carro do cliente. Pagando bem, a melhor avaliação do mercado é aqui. Você garante isso, Nicolas? Eu garanto. Você garante isso, então venha comprovar. E outra, a equipe da Prestes não perde negócio. Prestes, sabe fazer um bom negócio? É Prestes. A minha Prestes e o que marca. E corretora, vem pra cá. Forte Vistorias. Ó, você tá vendendo o seu carro? Tá comprando o novo carro? Então, calma. Você sabe, pra você ficar mais tranquilo e ter uma total segurança, vem até a Forte Vistorias. Hoje nós estamos na unidade de ficar na pré-grande. É importante trazer o carro aqui pra saber a procedência do carro. Exatamente. O que vocês fazem aqui? Perícia cautelar. Verifica a estrutura do veículo. Se o veículo não é batido, sinistrado, roubado, cortado. Importante isso. Restrições, bloqueios. Ficha completa. É uma ficha completa pra você saber detalhes importantes na hora de fechar um bom negócio. Outro detalhe, serviço de entrega, melhor, de serviço, você vai até o local, é isso? Isso, exatamente. Cliente liga, agenda seu horário. O vistoriador vai até o local e faz todo o serviço. Sem custo adicional nenhum pra você. Entre em contato. Sempre tem uma Forte perto de você. Nós estamos na pré-grande. Roberto de Almeida Vinhas, número 935. Pode ligar no 335-652-666. Forte Vistorias. Fique tranquilo. Para de comprar um carro. Vem pra cá. Iremóquia Nissan do Guarujá, porque aqui você encontra condições incríveis. Tati, tem feirão, né Tati? Tem feirão esse final de semana. 23 e 24 de julho, é aqui na Iremóquia Nissan. Vem aproveitar porque tem a Kikis com bônus e condições incríveis. 4 mil reais. Vamos lá, Tati. Bora, 4 mil reais. 4 mil reais de bônus. 4 mil reais de bônus. Inclusive, na nova Frontier também tem um bônus incrível, né Tati? Tem 10 mil reais esse final de semana na Frontier. Olha só aí, galera. Vem pra Missão Iremóquia Guarujá. Porque aqui, ó, tem 10 mil reais de bônus na Frontier. Então vem na Frontier. Tem Frontier, tem Kikis, tem zero quilômetro a pronta entrega. É aqui pra você. Anota o endereço. Ademar de Barros, 1501. Telefone 338-32900. Iremóquia Nissan da onde, Tati? Do Guarujá. A melhor do Brasil. Vem. Vem. Estou aqui na Comeri, Unidade de Santos, Canal 3. Falar pra você de zero quilômetro. Inclusive, você vai encontrar zero quilômetro aqui. T-Cross, Taos, Nivus, eu falei zero quilômetro. E outra, taxa zero. É verdade. Ah, e aproveitando e destacar pra você que o Taos e o Nivus, também zero quilômetro, mas blindado a pronta entrega com excelente condição. Semi-novos são mais de 350k, os semi-novos periciados com garantia, com procedência e, é claro, periciados aprovados, tá? Agora, você vai encontrar aqui todos, eles me mandaram falar, todos abaixo da tabela FIP, comprovadamente. Olha essa Mercedes. É uma AMG A45 Sport, única na baixada. O carro é maravilhoso, né? Parece zero, mas é um semi-novo. Lindo. Te aguardando aqui na Comirinha em Santos, na Washington Luiz 105. O telefone é o 3295-8000. Gostei só um pouquinho do showroom. Venha realizar um sonho, fazendo um ótimo negócio. Comeri, comeri, comeri. Essa não tem pra ninguém. 313 Multimarcas. É a sua loja do feirão permanente. Você já conhece. Vamos às ofertas dessa semana? Gosta de Prisma? Olha esse Prisma aqui lindo. 1.0 2013, novíssimo, tá? Tem até multimídia. 42.900. E o Creta? 1.6 é Pulse. 2017 zerada. Baixa quilometragem? 90.900. BMW. Essa X1. Olha que linda. 2015 Turbo Flex. 100.900. Fox Run 2017. Muito novo. 56.900. E tem a HB20. Esse é o sedã 1.6 automático. 72.900. Eles têm sedã manual também, tá? Peugeot 2008. Ano 2018. 1.6 automático. Baixa quilometragem. 69.900. E a Spin, gente? Olha que linda. Pra família. 2014. 7 lugares. 54.900. Tem uma aqui manual e tem 2017 também. Livina 1.6 2011. Manual. Esse é o Bancos de couro, tá? 30.900. E o Agile 2013. E a LTZ é completão. 36.900. Olha o outro Peugeot aqui. 207. 2012 é o ano. 1.4. XR Sport. Esse é top, top, top. 26.900. C3. 2015. 1.6 tem dance, teto zenith. 45.900. HB20 2018 1.0. 56.900. Tem 2019 também. Onix 2013 novo. Baixa quilometragem. Mais multimídia. 42.900. E tem Onix 2019 também. É 313 multimarcas. Brascubas 313. Todo mundo conhece. É a loja do feirão permanente. Corra pra cá. Um showroom de seminovos da Chevrolet Absoluta. Tá incrível. E ó, vem comigo. Eu quero falar pra você do Festival Onix e Tracker. São várias unidades de Onix e Tracker. Pra você fechar um ótimo negócio. Olha só. Essa Tracker LT Turbo 2021 por 112.900 reais. Só 112.900. Passeia pelo showroom. Como eu falei, é o Festival Onix e Tracker. Tem muito mais outras unidades pra você escolher à vontade. Agora a gente vai mostrar o Onix. Esse que ele tá chegando. Onix LTZ automático 2021 por 88.900 reais. Vem aproveitar o Festival Onix e Tracker na Chevrolet Absoluta. É em Santos. Na Senador Feijó 343. O telefone é 3226-9000. Se eu fosse você, vinha correndo pra cá. Não perca a oportunidade. Traga o seu seminovo na troca, que ele vale muito dinheiro. Festival Onix e Tracker Absoluta. Oi gente, hoje eu tô no Guarujá. E se você é daqui ou de qualquer outra cidade da Baixada Santista, anuncie no TVT Motor e alavanque as suas vendas. Ligue 3563-2225 ou contate a sua agência de publicidade. TVT Motor, só aqui na TVTAT Bande Litoral. TVTAT Bande Litoral, sua TV, nossa cidade.